Bom, a gente está super acostumado a falar das famílias da Stock Car, mas nessa corrida de duplas vai ter gente correndo literalmente em família, porque vai dividir o mesmo carro com algum parente. Aqui é o caso da nossa dupla favorita, Rubens Barrichello e Dudu Barrichello. Tudo bom, gente? Dudu, bem-vindo de volta aqui à Stock Car. É sempre muito bom poder estar aqui em Interlagos, que eu nunca andei de estoque também, vai ser muito legal e dessa vez em família, de verdade. Porque a gente correu um contra o outro, agora é um com o outro, mas acho que a ajuda, a gente sempre se ajudou da maior maneira possível e vai continuar assim sempre. Mas é uma emoção poder fazer isso, porque ao mesmo tempo que eu sempre fui um coach para ele, aqui eu sou um mero coadjuvante. É uma história nova sendo recriada, é difícil descrever o sentimento. Eu sempre saí do carro e contei o carro para ele, como está e tal, ele é muito técnico, então ele sabe. Agora eu já conto ele querendo saber, porque daqui a pouco é ele que está montando no carro, então é uma emoção vezes mil. Se a gente puder ter um pódium junto, acho que não vai ser nada mal, né? A gente pode esperar aí para frente, tentando levar um balde lá, porque pode ser que eu dou aquela chorada. Além de pai e filho, temos também duas parcerias entre mãos no grid da corrida de duplas. Acho que é muito importante a corrida de duplas para a gente, a gente consegue trazer pilotos de fora e até mesmo, no meu caso, trazer um cara da família, que é muito importante para mim. Ele é um piloto com muita experiência e acho que todos também fazem isso, trazem pilotos com experiência, pilotos mais rápidos, para que a gente também possa aprender alguma coisa com eles. É um enorme privilégio, um prazer dividir o mesmo carro com ele. A gente já dividiu a pista em carros diferentes, já fomos rivais, mas agora ele, ainda mais pelo fato dele ter 18 anos e eu ter 23, pude passar para ele muito do que eu aprendi durante os anos. No meu caso, principalmente, que é meu primeiro contato com o carro, é a primeira vez que eu estou andando, então acho que é importante eu ter um piloto para estar ali do meu lado, me apoiando e me ensinando um pouco mais sobre esse carro. E a gente está muito ansioso, eu com a minha corrida, como dupla também, e ele como campeonato aí, piloto oficial. Pedro, me conta como é que aconteceu esse convite do seu irmão para você correr junto com ele na Stock Car? Acho que a gente começou a falar sobre isso ano passado, o Nelsinho várias vezes já correu com pilotos internacionais, mas a questão do Covid estava um pouco difícil, né? E aí eu me disponibilizei para correr com ele e deu tudo certo, estamos aqui, espero que a gente tenha uma boa corrida. Foi um balanço que eu achei também bacana ter o Pedro para correr, uma oportunidade talvez para ele gerar um pouco de interesse, provavelmente ele está um ano parado só andando de kart e quem sabe ele anima aí com esse evento, que ele se anima aí talvez de quem sabe voltar no futuro e era a melhor oportunidade para ele poder dar umas voltas, treinar um pouquinho e sei lá, ver se dá uma pressão à vontade nele querer andar. Você é um piloto experiente, com experiência em várias pistas mundo afora, mas vai ser sua primeira experiência na Stock Car. Como é que você acha que vai ser? É um carro novo, um carro diferente e é uma corrida importante para o seu irmão que está no grid aí principal o ano inteiro. Fim de semana na verdade depende mais dele do que de mim, né? Ele tem que fazer praticamente o trabalho duro, me botar numa posição boa e aí eu preciso terminar bem, né? Então a pressão está nele. Qual você acha que é a vantagem de você correr com o seu irmão? Ele anda bem de turismo, né? Tem muitos pilotos da idade dele que vieram dos fórmulas que não tem muita experiência no turismo e bom, fazer coisa em família é sempre mais gostoso, sempre melhor, né? É, trabalhar com aparentada tem lá seus desafios, mas é uma receita que pode dar certo e muito. Então boa sorte para as famílias na corrida de duplas da Stock Pro Series. E aí